Ha ha! Cerâmica Pirineus! Itapipoca, Ceará! Núcleo de Tecnologia aqui, ó! Em tempo real! Cerâmica Vermelha começa aqui, ó! Sazonamento! Sazonamento mínimo de 6 meses! Aqui nós estamos com 12 meses de sazonamento da plástica e da não plástica, ok? Tudo, tudo aqui é controlado pelo laboratório de apoio. Aí é só correr pro abraço. Lá do outro lado tá a mistura, ok? Já misturado. Fica ali de 10 a 15 dias coberto, ok? Isso aí é até nós construirmos o barracão de mil metros aqui. Vou mostrar pra vocês agora o material secando. Aí é assim, sazonou, misturou, descansou, extrudou com umidade de 16 a 18% Tá aqui, ó! A verdade é essa! Em tempo real! Não temos trinca, material perfeito, tudo como manda o figurino. Olha aí, ó! Fez tudo! Os procedimentos! Controle! Rastreadibilidade! Você não vai ter problema de trinca! Retração de secagem aqui em 4.6, 4.7, ok? Então é só correr para o abraço! Olha aqui, ó! Ó! Material seco, sem trincas. É trabalho, é envolvimento da equipe e apoio da diretoria. Vamos em frente! Núcleo de Tecnologia Cerâmica Paraná. Fábrica de soluções para as indústrias de cerâmica estrutural vermelha. E lembre-se, não é força, é técnica! Ha, 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 ha!